E Boaz subiu a porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, Ô fulano, vem cá, assenta-te aqui, e desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou dez homens dos anciões da cidade e disse, Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, Comprar diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, e aás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, No dia que complares a terra da mão de Noemi, também a complarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Jael, conto a remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Jael. Disse, pois, o remidor a Boaz, Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, Sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malon, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto, sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta, e os anciões disseram, Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Jael. E porta-te valorosamente em Enfrata, e faz-te nome afamada em Belém. E seja a tua casa como casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar e me dou, e seja o seu nome afamada em Jael. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Eziron, Eziron gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadabe. Aminadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Que Deus tenha misericórdia da humanidade.